Oi, a gente vai dando sequência, o Corpato já tá aqui pra apresentar o governo da Pau. O canalizador aqui, o canalizador aqui, o canalizador aqui, belezas, proporções e vendas. O patrocinador do Corpato tá bem, né? Corazão de doce, moradinhos, uma grande data de banho, ok? Corazão de doce, moradinhos, uma grande data de banho, ok? Corazão de doce, moradinhos, uma grande data de banho, ok? Corazão de doce, moradinhos, uma grande data de banho, ok? Amém. 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 Estou de Salgueiro. Estou de Salgueiro aqui. Deixa eu me ajeitar um pouquinho. Estou muito feliz. É a primeira vez que eu vim. Estou de Salgueiro aqui. Muito bem Salgueiro. A primeira vez que vim. Muito bem. Estou muito feliz. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. 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 Estou de Salgueiro. 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 O que é isso? 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 O que é isso?